Eu sei que vou ser milionário, eu faço isso todo dia Quando eu salto o meu vocal, as guapas Solta a mama minha, eu tô no corre, baby Vou cantar pela família, eu tô no corre, baby De acertar quem tá na mira Eu tô no corre, baby, cê sabe eu sei que Esse flow paga minha, baby Um drago, no pipe, deixa com pipe Eu sempre achei que seria um shake Pra quem se rejeitava, até que cheguei Dois importado, quanto é que cheio E super hype É meus amigos, estamos indo pra terceira batalha da noite Sobrou duas feras aí, velho É a última, não? É a última? É a última da primeira fase? Sobrou duas feras só, velho Você lembra? Meu Deus do céu Só tem dois caras lá em cima, só dois Um é crânio E o outro? O outro é crânio Só que um é crânio de inteligência E o outro é da cabeça gigante Tipo isso Cola pra cá Black Mike Z Black versus Mike Z Chambra Tá em modemote Que deu ruim aqui O ADM tá ali, o ADM tá ali Tá bolado, hein, rapaziada Tá com cara de bravo aqui, ó Tá com modemote Que o cara fez merda no chante Água Água Water Water E aí? Firmeza, irmãozinho? Tá bem? E aí, Blackzinho? Como que tá, pai? Tranquilo? Semana passada, galera Fizemos aí o Aldeia Cast No seu terceiro episódio Com Blackzinho, mano Aí, galera Foi mó da hora entrevistar o Black Já tá lá no canal Corre lá o Aldeia Cast É o canal do podcast da batalha Tamo convidando todo MC Todos os MCs Um a cada semana E tá sendo foda Foda mesmo, mano E aí, quem começa? E aí? Quem começa é Marquisinho Puxa aí, ó Demorou E aí, rapaziadinha? Geral em casa aí Certo foguinho no chat do França Poucas ideias E... 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 Vem Quero ver matar ele 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 Um monte de gente presenciando a sua morte Perante o holoforte Seu elo não é forte Olha aqui o campeão da Red Bull Hoje sua premiação vai ser um chute no cu Que você vai levar depois de perder pro Mikezinho Eu bolo um backzinho E fico bem... Suave Só comemorando a vitória E acabando com a sua trajetória Ok? Você falou de um monte de gente Só que na verdade não completou sua rima Pede pro Black e vai morrer como um indigente Todo alto do monte vendo o nível lá de cima Pra mim você é fraco Sua verdade não é sublima Falou da Red Bull Só que cê perde sua fé Seu assunto é energético Você não é Red Bull Poderia ser monster Mas monstro você não é Você tá no monte Só visualizando Enquanto eu tô lá embaixo lutando e ralando Aê! Na moral agora eu vou improvisando E depois cê quer escrever letra falando do que eu tô rimando Ok? Só que na verdade é ser a rima Cê tá ralando Porque o ralo é o lugar que cê termina Fazendo esse freestyle O Black faz o flow O Mike tá no ralo E pra morte dá hello Na moral A sua rima sai do trilho O ralo é onde é Acaba todos os seus filhos Aê! Que era pra ir pra outro lugar Só que infelizmente não vai estar Ok? Porque a minha rima não é brincadeira Como não ser filho do esgoto Se ser pai da sujeira Por isso que minhas rimas não perecem Quando a mãe África embraquece Todos os filhos se enfraquecem Não se enfraquece Então não desmerece No seu velório cê sabe que nós te comparece A sua rima é uma destreza Eu taco fogo em você E dou tchau pra mãe natureza Ok? Fazendo freestyle agora não é avulso Conversa de pais e filhos Mas não é Renato Russo Porque seu assunto é russo Cê interpreta o calor Você é o inverno russo Eu sou o Verão de Salvador Uoooooooooooooooooooooooooo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Foi que foi? Uhuuu Primeiro round, certo? Última batalha da primeira fase Mikezinha atacou Black respondeu E é um minuto pra galera de casa Vota muito, rapaziada Vota muito aí Vem com nós Família Tô muito feliz Amanhã e quarta-feira Vamos gravar o clipe Do Aldeia Records Aonde? Lá na tropa do bruxo Duvido R10 Ronaldinho Gaúcho Duvido Tamo conectado, pô Hitizada vai vir aí Duvido Quebramos, pai Quebramos Amanhã tem equipada O dia tá cinza O dia tá nublado Comprei o jaco novo Com o suor do meu trabalho É, mano, pai Não, calma, calma Tá cumprindo o dinheiro Tá cumprindo o dinheiro Tá cumprindo o dinheiro Tá cumprindo o dinheiro E é isso, galerinha O chat tá como Bloqueados, tadinhos, véi 1 a 0 Black Galera de casa Jurados 3, 2, 1 Black 1 a 0 Terminou Começou Começou, meus filhos Aí, quer ver? Chama 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 Aí Os caras fecham a porta Eu sou dirigido Pulei a janela Vem Chama na chinela Chama na chinela Os caras fecham a porta E eu pulei pela janela Vem Chama na chinela Chama na chinela Você tá na frente Com Black de Simons, filho Falei Renato Russo Conversa de pais e filhos Não importa se é o pai Eu sou filho da favela Nossa mãe é a natureza E mesmo assim Desmatam ela Por isso que eu vou fluindo Faço freestyle E tô evoluindo Mano, eu te mato sorrindo Por isso que você não Tem a moral Faço freestyle E já tô flutuando Nessa rima que eu já tô voando Nossa mãe é a natureza E seu desastre é natural Desmatam ela Então isso cê suponha Aí vai ver o bolso do Black Cinco gramas de maconha Isso que é foda Você é contraditório Por isso que sua rima Irmãozinho é de escritório É Renato Russo Aqui na improvisação Cê é trapalhão Renato Russo não Aragão É O que você é E não é MC Vai ver se no céu tem pão Então te chamo de Didi Cinco gramas de maconha No meu bolso Determina Não tem maconha Mas tem um fone de ouvido Que eu posso usar Pra não ouvir sua zima Pra mim você é fraco Irmão Você nunca vai ter nível Você é Aragão Você é Jorge Mas sem ser amado Só será temível Bota um fone Pra não ouvir Pra ver se você é sagaz Aí tu bota o fone E acha Quarenta faixas no Spotify Isso que é foda Mesmo não querendo Vai ouvir e representar os MC Quarenta faixas no Spotify Ok tá show Botei só as quarenta faixas Mas todas com o mesmo flow Pra mim você é fraco Eu sigo sem viagem Não muda o flow Não muda a rima E não muda a abordagem Isso é mentira Porque todas tem flow diferente Eu acho que você não é um cara inteligente Mas eu vou rimando aqui com tudo Não é você MC Black Que liga mais para o conteúdo Eu ligo para o conteúdo Mas vou ter que argumentar É que o seu flow ele vem sem estudo Chama o Jayalook pra te carregar Pra mim você é fraco Cê não entende nesse free Sem o nojo ou negi Black Spank com o Rock Lee Com o Jayalook eu tenho milhões Na moral é 100 K.O Já o feat do Black O Jayalook não aceitou Ae, então é melhor você ficar de boa Porque nas batalhas ele também carregava a sua pessoa Iiiiihá Eita Pô, menino Rapaziada, traz água pro Mike e pro Black, por favor É só isso aí Chama, papai Vamos que vamos Os caras tacam, deixa eu pegar o seu like É isso Chama no bigode, né, véi Eu falei pros caras chamando as chinelas Os caras chamando o bigode, véi Tá porra Que round pesado, família Black atacou Mikezinho respondeu Ih, a votação já tá valendo PJL cantou, chat Estourou, véi Aí liberou os meninos Ó Tá disputado Tá disputado Menos de 200 votos Sai daqui, rapaz Sai daqui, tio Oxi Mocurião Vai passar? Ó Ih, vai passar Por 20 e poucos 30 e poucos votos Sei lá, véi Quase isso Menos de 40 votos Galera, foi com o Mikezinho E agora, jurados 3, 2, 1 Terceiro round E aí, vamos lá, rapaziada Geral em casa empolgadão, hein Geral em casa empolgadão, filho Chamba E aí, DJ Sorta braba Clima de terceiro, véi Nós queremos ver o mundo cair Ramelei 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 Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Ele citou o Jaya Que foi pro Abaxaki Não Abacaxi Cê foi comprar caqui Aê, freestyle Você sabe Cê não elabora Na feira Acabou caqui Eu te pago na hora Ok, mas pra te ganhar Tá uma uva Por isso que o Black tem o talento Ele falou do abacaxi Que é uma fruta Mas nunca desfruta Do conhecimento Por isso que pra mim você é fraco Com certeza a minha rima nota Você pode ser a fruta Que hoje eu vi mudar sua frota Falou de fruta Eu sou o suco de fruta A sua rima que não luta E cê não tem disciplina Meu mano eu sou o suco de fruta Com a fruta eu faço suco Enquanto você No baile só evita a mina Ele é o suco de fruta Ele é o suco de fruta Mas não é qualificado O conteúdo dele é líquido E é liquidificado Pra mim você não entende Você é MC apático Ele é suco de fruta Eu sou o suco pancreático Você não é não E agora é dedo na ferida Meu líquido é leite Aquele que dá uma longa vida Que você quer tomar Agora não se destaca Não luta na fazenda E quer o leite da vaca Cê não é longa vida Esse é seu problema Você é uma longa metragem De um filme com as mesmas cenas Por isso que eu te falo Sua zima é repetida Você não entende os filmes Que passam na minha cabeça Eu acabando com a sua vida Na moral meu mano Cê sabe te espancando Mano você vai parar agora aqui no asfalto Sou uma longa metragem com as mesmas cenas Em todas as cenas Seu crânio arrastando no asfalto Ok, só que na verdade Eu sigo com a rima cultura Arrasto seu crânio no asfalto Pra CC MC da rua Você não ganha camarada Por isso eu te esculacho Você tá no asfalto Mais com black O buraco é mais embaixo Eita, danado Terceiro round Acabou, hein, galera Agora é a hora de vocês Fazerem aí a sua interação Público de casa, vote no MC Que você achou que foi melhor Mikezinho atacou, Black respondeu E a decisão Conta com a de vocês Vamos que vamos Aê Temos inscritos aí, velho Do nosso tweet Eu avisei já, galera, né O sub, galera Pra se inscrever no nosso canal, abaixou, tá E abaixou bastante Dá um precinho muito bacana Sete conto, mano Dá pra pagar no Pix, no cartão Tá ligado, velho Se inscreve no nosso canal e ganha benefícios, velho Você ganha aí emotes exclusivos dos MCs da aldeia Pra você soltar no chat Tem os pogs Tem todos os MCs que você curte da aldeia Tem também aí O acesso ao nosso Discord oficial Um acesso privilegiado Pra você conhecer a nossa comunidade lá Não assiste propaganda E também Tem chances em dobro De ganhar os nossos sorteios aí Tá ligado, mano? A gente vai voltar com os sorteios aí Vamos estar sorteando camiseta Pros nossos subs Vamos estar sorteando Colarzinho, né, mano? Aquelas correntinhas da aldeia Então, aguardem, família Aguardem Se inscreve aí O Mike, velho O Jairo foi pra baixo aqui, velho E aí, pai? Entendeu? Foi nada Acabou agora Galera de casa foi com Black Jurados 3, 2, 1 Black Próxima fase Salve, família Temos 13 subs aí Mano, vou agradecer cada um Daqui a pouquinho Passa aí o nome pra nós Ah, tá aí, por favor Chegamos ao fim da primeira fase Tivemos batalhas Todas disputadas Nenhuma foi fácil Tá ligado? O Alva, mano Você vai ficar dando risada aí O Mikezinho Eu sei que é idiota, mano Eu vou cuspir a melhor Das minhas rites Pequena mão Teto solar Ouvindo grime Ouvindo bosta Nas rodas de freestyle Podpack Isso que salvou minha life Bitch